Que a senhora deputada e os senhores deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem para a primeira do artigo 102 de meta interno, dispensa a leitura da arte reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficios publicados no DL de 10 de 1 de 2020, dois do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em resposta aos requerimentos 3.314 e 3.324 de 2019. Do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, em resposta ao requerimento 3.323 de 2019. E dois ofícios do senhor Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Estado de Estado de Estado de Minas Gerais, publicados no DL de 13 de 1 de 2020, em resposta aos requerimentos 3.325 e 3.320 de 2019. Passa-se a primeira fada do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer, nos termos do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º de movimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 492 de 2019 do senhor deputado Eli Grilo. Em votação, requerimento de retirado de pauta. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Projeto de lei 13.804 de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Autor, deputado Eli Grilo, relator, deputado Raul Belém, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Eli Grilo, a proposição em epígrafo revoga a lei 13.604 de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação das áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma original, o projeto retorna agora a esta comissão para aparecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, parágrafo 15, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O projeto de lei 492 de 2019 pretende revogar a lei 13.604 de 28 de junho de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas. Conforme para ser emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, a comissão disciplinada pela referida Lei 13.604 de 2000 foi instituída em decorrência do disposto na Lei 13.053 de 23 de dezembro de 1998, que torna obrigatória a comunicação pelo Poder Executivo a órgãos do Poder Legislativo, na hipótese de requisição de forma policial, para cumprimento de mandato de reintegração de posse. Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedente à ação direta de inconstitucionalidade, número 216.562, dígito 9, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em face da Lei 13.053 de 23 de dezembro de 1998. A proposição foi objeto de ampla discussão. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, por sua legalidade, juridicidade e condicionalidade, uma vez que a Comissão Especial, disciplinada pela Lei 13.604 de 2000, foi instituída em decorrência do disposto em norma anterior à Lei 13.053 de 1998, que torna obrigatória a comunicação pelo Poder Executivo, autoridades e órgãos específicos de requisição de força policial para ações de reintegração de posse. Contudo, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.053 de 1998, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a norma dela decorrente, em caso a Lei 13.604 de 2000, perdeu seu objeto. Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos deixou de transcorrer o prazo para emissão de seu parecer sobre o projeto, razão pela qual, por força do regimento interno desta Casa, a proposição foi encaminhada a esta comissão, bem como para a de agropecuária e agroindústria, que se posicionaram favoravelmente à sua aprovação na forma apresentada originariamente. Neste momento, ratificamos o entendimento anterior, exarado nesta comissão, de que a revogação da Lei nº 13.604 de 2000 deve contribuir para a racionalização da atividade administrativa, uma vez que a Comissão Especial, por ela instituída, perdeu seu objeto, por força de declaração de inconstitucionalidade de norma anterior. Acrescente-se a este o argumento importante trazido pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria quanto à falta de efetividade da Comissão Especial, considerando que essa não teve atuação nos últimos 20 anos de sua vigência. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 492, de 2019, em segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, para discutir, concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Nós já tivemos a oportunidade de discutir este projeto de lei, 4.292, em audiência pública aqui nessa casa, com a presença da Defensoria Pública, do Ministério Público, de magistrados. Fizemos um debate técnico importante no que se refere ao conteúdo e a importância desta lei, que é a lei 13.604. Revogar toda uma lei, porque ela não teve efetividade, não acredito que é o melhor caminho. A lei é uma lei de autoria do deputado Carlos Pimenta, ainda do período do governador Itamar Franco, e ela foi, sim, na legislatura passada, no governo passado e anteriores, um importante instrumento da mediação no momento de um conflito eminente, seja no campo, seja nas cidades. Continuo com o mesmo posicionamento, que é um equívoco à luz de alguma fragilidade da lei, simplesmente nós aprovarmos a revogação de toda uma lei, que ela é importante, sim, dada as condições de conflitos sociais que vive o nosso país. Já foi debatida em primeiro turno e volta à nossa comissão em segundo turno, continuo com o mesmo posicionamento e votarei contrário, ao parecer, do nosso relator, considerando que nós não resolvemos um problema da dimensão dos conflitos que existem, retirando uma comissão de acompanhamento. A comissão não interfere, a comissão não altera, mas é fundamental que nós tenhamos um processo de acompanhamento para que nós não tenhamos situações que se agravem nesse momento que já é conflituoso. Então, portanto, presidente e demais colegas parlamentares, esse é o meu posicionamento, é o posicionamento da nossa bancada e continuaremos com esse posicionamento, defendendo uma legislação que tem, sim, a sua importância no acompanhamento aos conflitos no campo e na cidade. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Eli Grilo. Senhor presidente, senhores deputados, eu entendo bem o contrário do que foi dito pela nova deputada Beatriz Serqueira, até porque em Minas Gerais tem hoje próximo de 70 invasões de terra, cujo judiciário já decidiu pela integração... Deputado Eli, por gentileza, vou suspender por dois minutos para abrir a comissão de participação popular e a gente continua, está? Está bom. Está suspensa a presente sessão. A número regimental declara aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Participação Popular da segunda sessão legislativa ordinária da décima ou não da legislatura. O presidente solicita que os deputados e deputadas façam o seu registro biomédico terminal para tanto a peste ou o... Hoje em Minas Gerais tem próximo de 70 invasões de terra que os juízes já deferiram pela reintegração e seus legítimos donos não conseguiram até hoje voltar para o seu patrimônio, para a sua propriedade. Por isso, não é nem porque tem a comissão não, que a comissão está proativa, como foi dito pelo deputado Raul, no seu parecer, os policiais não querem ir lá, em razão dessa comissão, da existência desse projeto. E o pior disso tudo, ele é inconstitucional, como que a Assembleia Mineira pode trabalhar, foi dito muito bem pelo deputado que fez o parecer, tem uma adinja, dizia, da inconstitucionalidade da legislação. Como que a legislação mineira, a Assembleia Mineira pode fazer um projeto que confronta com o Código de Processo Penal, que é a fonte de produção, é o Congresso Nacional. Quem pode legislar em matéria de processo penal é só o Congresso Nacional. Então, não tem cabimento a Assembleia ficar com isso aqui, sendo que já foi julgado inconstitucional. Então, o que nós estamos querendo é restabelecer a ordem, quem é dono vai para a sua terra, porque hoje, todos os assentamentos que tem na minha região, presidente, não tem nenhum que os assentados, que os invadores de terra continuam na terra. 70% já foram embora e já estão em outras invasões. Isso no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, é claro e aberto que existe uma indústria de invasões de terra. Vai lá, invade, depois vende, vai para outra invasão e vai. Eu estou cansado e cansei, durante a minha atividade policial, de ir nesses assentamentos para tirar lá de dentro elementos nocivos, não só à sociedade, mas também ao assentamento, que são elementos que praticam crimes e vão se esconder lá no meio das pessoas. E existem pessoas de bem que estão lá, mas existe a maioria absoluta e esmagadora de pessoas que não têm o menor interesse na terra, mas sim no valor da terra para poder vender futuramente. Então, senhor presidente, é um projeto que já passou pelo plenário, teve aprovação no primeiro turno, está vindo aqui hoje só para um referendo de senhores deputados, porque eu entendo que não existe nenhuma forma de se restabelecer a ordem se não ser devolvendo o seu patrimônio ao legítimo dono. A propriedade é direito sagrado. Quem trabalha e compra tem que ter direito à sua propriedade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado. A matéria continua em discussão. Não há quem que ele discutir. Incerra essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, para encaminhar, conceda a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Não, discutir, agora eu vou encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar. Presidente, o meu encaminhamento é contrário ao parecer do nosso colega relator. E eu quero aproveitar a oportunidade para socializar uma nota da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais, que está aqui na tramitação do nosso projeto de lei. Acho que causou um grande prejuízo a esta casa a não tramitação do projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos. Porque lá nós ouviríamos aspectos que não são necessariamente pertinentes à Comissão de Administração Pública. Lá nós teríamos condições de ter ouvido aqueles que aqui são erroneamente identificados como invasores, como bandidos ou como pessoas que têm algum interesse obscuro em relação ao processo da ocupação da terra. O Brasil não resolveu a sua dívida histórica. Todos os países desenvolvidos fizeram a sua reforma agrária. Isso não é um assunto ideológico, isso é um assunto de avanço enquanto sociedade. Enquanto nós não fizermos reformas estruturais, como a reforma agrária, nós não teremos condições de fazer o enfrentamento às desigualdades sociais que nós enfrentamos dentre tantas. Mas eu quero aqui, então, trazer ao conhecimento dos meus colegas parlamentares a posição da Defessoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ela tomou conhecimento da tramitação do projeto aqui na casa. Repito, é um projeto, o projeto de lei que nós estamos votando não está alterando um artigo, está revogando uma lei inteira. Uma lei que tinha uma função de acompanhar, gente. A comissão não interfere na execução da decisão. A comissão é fundamental para garantir direitos, é fundamental para garantir a proteção de todos os envolvidos naquele processo. E, portanto, reitero a minha preocupação com a revogação de uma lei que nós sequer tivemos a paciência de analisá-la ou de fazer o seu balanço da sua execução, porque nós sequer ouvimos as partes envolvidas nos conflitos, porque esse processo que poderia ter sido feito na Comissão de Direitos Humanos não foi feito porque o projeto não foi avaliado lá. Mas, retomando, nós temos aqui uma posição da Defessoria Pública do Estado em que a Defessoria Pública afirma que a lei, que está em discussão para ser revogada aqui, a Lei nº 13.604, ela é de interesse da Defessoria Pública, abre aspas, uma vez que, sendo instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do artigo 5º da Constituição Federal, dela tem-se valido para a promoção de inúmeros acordos extrajudiciais, o que traz, por via reflexa, bastante tranquilidade e economia ao Estado. Então, a Defessoria Pública está dizendo o contrário do que nós estamos votando aqui. A Defessoria Pública está dizendo que esta é uma lei que, sim, tem sido aplicada, é uma lei, sim, importante para o Estado de Minas Gerais, a sua manutenção é, sim, importante para a população. Este é o posicionamento da Defessoria. Não é que é uma lei que tem 20 anos e que ela não foi aplicada em 20 anos. Ao contrário, ela tem sido importante para a resolução de conflitos e a diminuição da violência, seja no campo, seja na cidade. E ainda a Defessoria Pública diz que, em destarte, ainda que não provocada, a Defessoria Pública vem apresentar parecer contendo sua posição no que diz respeito ao referido projeto de lei, solicitando que o mesmo seja anexado e apreciado no decorrer da tramitação do projeto. E aí vem aqui um parecer de várias páginas com o posicionamento da Defessoria Pública em relação à lei. A lei que nós estamos discutindo aqui, corremos o risco de aprovar daqui a pouco a sua revogação, é uma lei que cria comissão especial para acompanhar, acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no Estado. Então, é uma comissão de acompanhamento. Ela não interfere na execução da decisão judicial ou do seu cumprimento. Fica criada a comissão especial para acompanhar os processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano. A comissão será composta de três membros designados pelo governador do Estado. Se não foi designado ainda, o governador Romeu Zema é o responsável, então, pela suposta ineficiência dessa lei, porque cabe ao governador fazer a designação. que representarão os três poderes, sendo o legislativo e o judiciário, indicados respectivamente pelos presidentes da Assembleia e do Tribunal de Justiça. A comissão de que trata esta lei estará presente nas operações policiais que visem a desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano. E essa lei será regulamentada pelo governador. Percebam, a presença da comissão é importante para todos os envolvidos. É importante também para forças de segurança pública, que têm uma comissão externa fazendo esse acompanhamento. Então, a Defensoria faz toda uma fundamentação, que eu imagino que todos os nossos colegas já tenham feito a leitura em relação ao que está ao seu conteúdo. E acho que o posicionamento da Defensoria é muito esclarecedor na importância da lei e nos riscos que nós corremos com a aprovação da sua revogação, discussão que já está em segundo turno. Então, por isso, presidente, eu faço o encaminhamento pela votação contrária ao parecer que revoga a lei 13.604 do projeto de lei apresentado pelo deputado Eli Grillo. Para encaminhar, concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade. Eu gostaria de encaminhar. Senhor presidente, senhores deputados, essa discussão dessa lei do deputado Eli Grillo e com as palavras da deputada Beatriz me chamou a atenção de um assunto muito mais complexo, essa questão de ocupação e muito oportuno que nós tivemos agora em várias cidades, não só em Belo Horizonte, o João Magalhães na sua região, Maio Açú, Maio Mirim, está na zona da mata, na minha região de Viçosa, a questão das enchentes, das chuvas. O maior problema hoje, deputado presidente João Magalhães, nessas questões das enchentes, dos problemas, deputado Oswaldo, são as ocupações irregulares. são as ocupações irregulares em que a população não tem, por parte do poder público, dos prefeitos, um loteamento popular. Nós não temos, não, deputado Beatriz, uma reforma agrária onde, da minha região, onde nós temos uma agricultura familiar pungente, mas não temos apoio para uma reforma agrária, para o assentamento dessas pessoas, mas de maneira ordenada. O que acontece hoje em todas as cidades de Minas Gerais é uma ocupação irregular e aí nós temos as desgraças, as pessoas morrendo, soterradas, por ocuparem áreas impróprias para a construção. Nós vemos o prefeito, a discussão de plano diretor. Está aqui o pessoal da Defensoria Pública. É muito bonito se fazer um plano diretor que joga o custo do loteamento, o custo da construção, deputado Oswaldo, o custo de se fazer um loteamento nas alturas. Aí inviabiliza as pessoas de baixa renda adquirir um lote. E aí ela tem que fazer uma ocupação irregular mesmo, porque ela tem que morar. Aí ela constrói no Aldo Morro, ela constrói num imóvel irregular. Nós temos hoje, deputado João Magalhães, aliás, temos uma lei que precisamos avançar, que era uma lei de regularização fundiária, em que se regulariza as pessoas que não têm o seu título de propriedade, mas regulariza aqueles que não estão em área de risco. E aí nós vemos o prefeito de Belo Horizonte atacar os empresários, mas o que os empresários querem é construir de uma maneira em que viabilize uma construção. Mas o que acontece hoje é que não é uma fiscalização da prefeitura. Há a ocupação e depois vem a desgraça, vêm as enchentes e aí nós temos um problema. Então, o problema é lá na origem. Nós precisamos do Ministério Público e da Defensoria Pública discutir as ocupações. É participar da discussão do plano diretor de uma maneira onde nós temos no Brasil um projeto Minha Casa Minha Vida que viabilizou que se construa casas populares, casas para pessoas de baixa renda. Mas precisamos que a prefeitura participe, junto com a Coab, também que constrói casas populares, mas que viabilize o terreno. E com esses planos diretores que estão sendo aprovados em várias prefeituras, em Viçosa, ainda bem a Câmara de Vereadores teve o bom senso de rejeitar um plano diretor em que ia por esse caminho, nós conseguimos derrotar, a Câmara de Vereadores derrotou o plano diretor e está revendo. Quando se pensa em uma cidade onde se construam casas, apartamentos de luxo, mas que se tenha, se dê oportunidade também para se construir loteamentos populares. E esses planos diretores que estão sendo feitos aqui, inclusive o de Belo Horizonte foi aprovado, inviabiliza uma construção de um loteamento popular. Você está cada vez mais julgando a população de baixa renda para fora da cidade e aí você tem um custo maior de acesso, de energia, de água. Então, eu acho que o problema maior aí, somente na área urbana, das ocupações irregulares, é que depois vem o problema, vem a chuva, é de que se resolva isso. Presidente João, eu encaminho essa votação, essa questão dessa discussão dessa mesa, o deputado Carlos Pimenta, eu nem sabia que esse projeto era da autoria dele, é um deputado que eu respeito muito, mas eu acho que essa discussão é muito além disso, nós temos aqui ter a coragem de discutir a questão dessas ocupações irregulares, isso vai cada vez mais, vai acontecendo, isso é um caminho sem fim, em todas as cidades de Minas Gerais, e cada vez mais nós temos mais enchente, mais desgraça em nosso estado. Obrigado. Para encaminhar, com a sua palavra, deputado Eli Grilo. Olha, nós ficamos atentos com relação a isso, antes de eu chegar aqui, no final do ano de 2017, nós tivemos que ir em um assentamento entre Uberlândia e Campo Florido, porque uma fazenda vizinha havia sido assaltada e estuprada três moças nessa fazenda. De onde eram os rapazes? Todos do assentamento que havia se colocado ali. Eu fui procurar, quando eu cheguei nesse assentamento, tinha mais inúmeras famílias que já havia participado de uma outra invasão, havia ganhado a terra, venderam, compravam casa em Veríssimo e já estava em outro assentamento. Nós tivemos que buscar três desses elementos em matutina, porque eles fugiram no dia do assalto. Olha, a colocação do deputado Roberto Andrade foi muito pertinente. Realmente, o pior que acontece, Roberto, é na zona rural, onde as pessoas saem de um assentamento e vai para o outro assim que ele consegue vender o seu lote. E, por incrível que pareça, no Triângulo Mineiro tem pessoas que compram lote e que sabem que não pode. Olha, se não pode vender, como é que a pessoa acaba negociando e vendendo? Olha, sou inteiramente favorável à questão da reforma agrária, mas o governo tem que analisar quem é que realmente é da terra, quem é que já arrastou uma enxada num campo de arroz ou limpar uma terra de feijão. Porque os que estão indo para lá nunca foram, nunca tiveram a mão calejada num guatambu. Quem está lá são pessoas que nunca fizeram participação na terra. Agora, sou inteiramente favorável. Se faça uma investigação, é a coisa mais fácil do mundo. Seja participou, se é da terra, seja plantou, tem interesse, então nós vamos te ajudar. Mas do jeito que está, não, nós estamos dando oportunidade a realmente invasores que estão mudando o nome, a ocupação, não, a invasão. Então, encaminho pela votação e aprovação do projeto. Senhor presidente. Para encaminhar, conceda a palavra o deputado Raul Belen. Caro presidente, deputada Beatriz, deputado Eli Grilo, deputado Roberto Andrade, deputado Leonid Bolsas. Esse projeto já passou em primeiro turno, e eu vejo que não há nenhum impedimento que não deva passar nessa comissão novamente como passou. E vejo que no plenário, como houve no primeiro turno, é o momento certo de haver tais discussões. Mas, de forma bem serena, eu quero aqui colocar a minha opinião de uma forma mais menos formal, como foi feito no nosso parecer, eu entendo que decisão judicial, senhor presidente, ela é para se cumprir. Ela é para se cumprir para o rico, para o pobre, para o assentado, para o fazendeiro. Isso tem que acontecer. Nós não podemos tirar esse poder da justiça. A justiça é a última instância de recurso de um conflito. Então, a partir do momento que aquilo ali andou por longos anos, que uma fazenda ficou impedida, paralisada de produzir, e que sai uma decisão, o mínimo que nós esperamos, como cidadão que somos, é que isso seja cumprido. Outra coisa, a revogação desse projeto do deputado Elegrilo também não impede que seja feito, na minha opinião, no momento certo, que é antes da decisão judicial, o diálogo, o acordo, a mediação, que isso possa ser feito pela defensoria, pelo Ministério Público, já que nós sabemos que a defensoria está aí para acompanhar as pessoas que talvez não tenham condição de estar contratando um advogado. Então, esse é o nosso entendimento, senhor presidente, que existe a possibilidade de haver várias mediações antes da decisão judicial. e nós esperamos que isso aconteça, que, para se desocupar uma terra, não precisamos de 10 anos, 20 anos, como tem acontecido, mas que possa chegar a uma decisão comum entre assentados e fazendeiros, ou que aquela terra vai ser desapropriada, ou que será desocupada, isso, sim, é você dialogar e chegar numa posição comum. Agora, depois, que Inês é morta, que você tem uma decisão judicial nas mãos, o que nós esperamos é que seja cumprida, ou a favor do proprietário da terra, ou a favor do assentado, que são inúmeras as decisões pelo Estado, gente, não é só decisão em favor do proprietário da terra, não, tem muitas decisões a favor dos assentados, que a propriedade é desapropriada. Então, essa é a colocação que nós gostaríamos de fazer, presidente, nós não somos contra os assentados, não somos, não temos absolutamente nada contra, nós estamos aqui para colocar uma posição de bom senso, e dizer que isso não prejudica em nada a discussão, a mediação e o diálogo antes do processo da decisão judicial. Era isso que eu queria colocar, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado, encerra-se a discussão, encerra-se o encaminhamento em votação ou parecer. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontra. o parecer foi aprovado com voto contrário da senhora deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 1355 2019 segundo turno dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares PRRV e da outras providências. Autor governador Romeu Zemaneto relator deputado Roberto Andrade a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do governador do estado o projeto de lei dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e retorna agora a este órgão colegiado para receber e aparecer em segundo turno. o projeto de lei análise visa criar o programa de reciclagem de resíduos veiculares PRRV a ser implantado de forma articulada com a política nacional de resíduos sólidos estabelecida pela lei federal número 12.305 de 2 de agosto de 2010 em consonância com a política estadual de resíduos sólidos e com a política nacional estadual de meio ambiente. mantemos entendimentos exarados no primeiro turno que a proposição é meritória na medida em que o programa em questão proporciona a substituição gradual de parte da flota de veículos antigos por automóveis novos e ambientalmente mais sustentáveis. Além disso entendemos que a alteração proposta no primeiro turno do substitutivo da comissão de fiscalização financeira e orçamentária aprimora o projeto. Diante do exposto opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 13.055 de 2019 na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão aparecer. Não havendo quem queira discutir se é a discussão e a votação à senhora deputada, senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1446 2020 segundo turno altera os artigos 171922 e os anexos 6 e 9 da lei 22.790 2017 e das outras providências. A proposição em análise altera o quantitativo de cargos de provimento em comissão ao criar 28 novos CAD e cria duas funções gratificadas estratégicas. para tanto altera o artigo 171922 da lei 22.790 Diante da apreciação da matéria em primeiro turno o plenoário aprovou o projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que aprimorou a técnica legislativa e sua redação. No reexame da matéria em segundo turno retificamos o nosso entendimento desarado em primeiro turno e que as alterações propostas visam o melhor funcionamento da administração e o aperfeiçoamento dos serviços executados pelo referido órgão com vistas da melhor prestação de serviços de assistência jurídica à população que dela necessita o que coaduna com os princípios da eficiência explicitamente consagrado no capítulo do artigo 37 da carta magna Diante do exposto opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 1446 de 2020 na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado deputado em discussão o parecer não havendo quem queira discutir se a discussão em votação a senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 1450 de 2020 segundo turno cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e de funções de confiança do poder judiciário do estado autor tribunal de justiça do estado de Minas Gerais relator deputado Roberto Andrade é quem conceda a palavra para proferir o parecer de autoria do presidente do tribunal de justiça do estado de Minas Gerais o projeto de lei cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e de funções de confiança do poder judiciário do estado a proposição foi aprovada em primeiro turno na forma substitutiva número 1 da comissão de constituição de justiça e retorna agora esse óleo colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 com o artigo 102 do regimento interno em observância ao parágrafo 1º do artigo 189 transcrivemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer entretanto com o intuito de aprimorar a matéria apresentamos substitutivo número 1 ao vencido a seguir redigido que contempla a proposta do tribunal de justiça de ajuste de alguns cargos de provimento em comissão a qual encontra-se devidamente acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1450 de 2020 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido a seguir apresentado obrigado deputado em discussão o parecer não havendo ninguém quer discutir incessa a discussão em votação para encaminhar presidente para encaminhar com vossa excelência a palavra manter o meu posicionamento da votação em plenário eu votei favorável a todos os reajustes de todas as categorias por uma coerência de defesa da classe trabalhadora o trabalhador tem que ter os seus reajustes a sua recomposição nós fizemos no ano passado uma luta importante em defesa da carreira dos servidores do judiciário e uma luta por nomeações então em plenário eu e alguns deputados votamos contra a criação de cargos comissionados e eu vou manter esse meu posicionamento por coerência porque nós somos sempre defensores da ampliação e da nomeação por concursos públicos porque isso fortalece o estado fortalece a prestação de serviços e portanto manterei a minha postura junto com a de outros deputados já que votamos em primeiro turno no plenário obrigado deputada em votação parecer a senhora deputada e senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado com voto contrário deputada Beatriz Serqueira projeto de lei 3.840.016 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Abaieté o imóvel que especifica autor deputado Tiago Liss relator deputado Leonidio Bolsas a quem concedo a palavra para proferir o parecer senhor presidente de autoria deputado Tiago Liss e desarquivada requerimento deputado Chito Torres o projeto tem por objetivo autorizado o poder executivo a doar ao município de Abaitel o imóvel que especifica o parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado a instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com perfuração de postos artesianos e que o artigo 2º que o bem reverterá o patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de 5 anos não lhe tiverse dada a destinação assinalada o projeto se encontra dentro das normas legislativas e opinamos pela aprovação desse projeto de lei no primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela CCJ obrigado deputado em discussão aparecer não havendo que discutir inserir discussão em votação a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o projeto de lei 1224 de 2019 no primeiro turno dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegados no âmbito do Estado autor deputado Cleitinho Azevedo relator deputado Leonidio Bolsa quem conceda a palavra para proferir o parecer solicito prazo regimental para emissão de parecer É regimental o prazo concedido Passa-se a terceira fada do Diga e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão requerimento sobre a mesa de autoria da comissão de administração pública os deputados que se subscrevem requerem sejam informados ao presidente desta casa os termos a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da secretaria de estado de governo em atendimento ao artigo 54 da constituição do estado conforme relação a seguir em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento também da comissão de administração pública de autoria da comissão de administração pública requerem os deputados que eles subscrevem requerem sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano 2019 da secretaria de estado de planejamento de gestão em atendimento ao artigo 54 da constituição do estado conforme relação a seguir em votação requerimento senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento de autoria deputada do honor Aldino Júnior requer seja encaminhada à governadoria do estado a CEMAD a CEPLAG ao IEF ao IGAM a FEAM pedido de providência para que seja encaminhada esta casa legislativa no prazo de seis meses proposição de lei contemplando o novo plano de carreira de servidores do CISEMA em votação requerimento senhora deputada senhora deputada que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento também em comissão de autoria do deputado Raul Belen requer ser realizada audiência pública no município de Araguari para debater com a presença do Banco Brasil da Caixa como federal e construtoras os problemas na execução dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida que foram financiados por tais entidades financeiras entregues aos cidadãos com diversos problemas na estrutura e que impossibilitam o uso do imóvel uma vez que os contratos de financiamento estão em vigência e a função social da propriedade não sendo exercida em votação requerimento a senhora deputada senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado algum senhor ou senhora deputada que deseja apresentar algum requerimento não havendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece as presidências parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária desconvoca a reunião das 16 extraordinárias 16 horas determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos não já aprovamos aqui esses três projetos que eu ia votar no plenário o presidente pediu para a gente votar aqui porque ele queria votar também no plenário vamos ver se vota não vamos abrir o chatinho daqui a pouco vai abrir